Hello cabeças, como é que vocês estão? Eu pensei em fazer uma tier list de personagens do Fighters aqui, né? E é só isso, não tem muito o que dizer realmente. Eu simplesmente só quis fazer uma tier list de bonecos do Fighters, baseada na minha opinião. Os critérios usados para essa tier list é basicamente se eu gosto de jogar com um personagem ou não. Não é tão complexo assim. Se eu gostar de jogar com o personagem, ele vai estar mais alto. Se eu não gostar, ele vai estar lá na puta que pariu. Mas enfim, só vamos começar aqui e foda-se. Ah, é mais uma coisa, se acabar tendo algum barulho de fundo, é porque tá chovendo para uma desgraça aqui, velho. Então, relevem isso, simplesmente. Tá, Goku Super Saiyajin, mano. Eu gosto dele, mano. É um personagem legal, mano. Se pá, acho que eu colocaria ele no meu time, velho, se eu pudesse. Quer dizer, se eu pudesse, não. Se eu... Eu quisesse. Porque eu não vou mudar meu time, mas... É, acho que eu colocaria ele no meu time, cara. Ele é bom, mano. Muito bom ele. Medita Super Saiyajin. Eu não curto muito ele, não, velho. Sinceramente. Os... Os ataques dele... É... Eu só não me dou muito bem, cara. E tem o... O 2M e o 2L dele no ar agora. E... Eu não... Não tô acostumado com isso ainda. Eu fico dropando os combos por causa disso, mano. Às vezes eu tô macetando o L. Aí quando eu vou dar o... O 2H... Eu acabo dando o 2L ou o 2M sem querer, velho. Aí eu dropo o combo, o cara vem e me dá... Punish. O cara me pune. Mas... Enfim. Eu diria que ele... É... Tá entre aqui, velho. Tá entre legalzinho e meio memes. Hum... Legalzinho, velho. Ele é um personagem legalzinho de jogar, mano. Ele tem... Várias... Vários meios de... De se jogar com ele, velho. Digamos assim. Porque eu não sei como que se chama os bagulhos dele. As habilidades, tá ligado? Por exemplo, ele tem um DP, mano. O DP dele é realmente bem útil se você souber usar, mano. Piccolo. Eu não... Não sou um... Alguém que vai muito com a cara do Piccolo, não, velho. Ele é um personagem legal, sim. Mas... Hum... É... Ele é bem forte também, o Piccolo, velho. Ele ficou bastante forte de algumas atualizações pra cá, velho. É... Legalzinha. Piccolo é legalzinha, velho. Gohan Super Saiyajin 2, mano. Ele é legal, mano. Eu gosto do Gohan Super Saiyajin 2. Mas... Pra mim... O que mata um pouquinho ele é ele não ter um Kamehameha... Tipo... Que usa o S. Ele não tem um Kamehameha que usa S, mano. Isso... Tira um pouco da... Da... Do meu favoritismo dele, velho. Mas eu vou dizer que eu gosto de jogar com ele. Ele é... Ele é legal, mano. Frieza. Frieza eu gosto de jogar com o Frieza, mano. A questão é que eu não sou muito acostumado a jogar com ele. Mas eu gosto de jogar com ele, mano. É uma... É uma questão complicada, mano. É... Gosto de jogar, velho. Ele é bom. Capitão Gneel. Evita jogar. Eu sei que ele pode ser bem forte se você souber usar ele. Se você souber usar a tropa Gneel dele. Só que... Eu não vou aprender a jogar com essa desgraça aqui, não, velho. Então... Evita jogar, mano. Trunks. Eu gosto bastante do Trunks também, cara. Ele tem o... O level 3 dele lá que... Eu não lembro desde quando que tem isso. Mas tem a variação do level 3 dele que ele dá um dash pra frente. E isso já me pegou de surpresa tantas vezes. Ele... Puta merda. Mas... É legalzinho. Eu gosto de jogar com ele. Não muito. É legalzinho. Cell. Eu não gosto muito de jogar com o Cell. Mas ele é um personagem jogável, mano. Colocaria ele no meio memes. Eu não gosto muito dele. Mas ele é bom. Eu... Eu... Eu considero ele um personagem bonzinho, mano. Android 18. Eu aprendi a jogar um pouco com ela de... De uns dias pra cá. Mas não foi muita coisa, não, cara. Eu acho que... Hum... Legalzinho. O Tier legalzinho já tá começando a ficar... Bem grande aqui, já. Gotenks. O Gotenks tem um... Umas mecânicas bacanas, velho. Que você consegue usar... Tipo... Quatro... Meia-luas. Eu não sei se... Se esse é o termo correto. Mas você pode fazer meia-lua quatro vezes em um combo dele, mano. E vai acertar. E vai dar bastante dano, velho. Embora eu não bote ele no gosto de jogar. Quer dizer, eu... Gostar de jogar com ele, eu gosto. A questão é que... Não... Não num nível... Tanto assim, a ponto de deixar ele aqui. Eu vou deixar ele legalzinho também, mano. Tá todo mundo indo pro legalzinho. Kuririn. O Kuririn... Ele é bom, cara. Eu vou botar em gosto de jogar, velho. O Kuririn... Ele... Ele tem uns esquemas muito bons, velho. Ele tem o Kamehameha dele que você pode segurar. Que você pode beitar o cara. Ou você pode também beitar ele no... Nos meia-lua dele. O L, o M e o H. Que você pode fingir que você vai dar um overhead nele. Só que você trola ele. Você não faz isso. E... E tem também a mecânica da semente dos deuses. Que você pode curar os seus... Os seus... Seus assistes. Você pode curar também você mesmo. Se você usar a versão heavy. Do... Do meia-lua dele. Da Senzu Bin. Ele é bom, cara. Eu gosto de jogar com o Kuririn. Ele é massa. Kidbull... Kidbull... Eu colocaria ele no meu time, cara. Ele foi o primeiro personagem que assim que eu entrei no jogo eu pensei. Quero jogar com ele. Ele é difícil para um cacete de se... De se utilizar com maestria, velho. Mas... Eu gosto muito de jogar de Kidbull, velho. Ele é muito massa, velho. Fatbull... É meio memes. Ele tem umas paradas interessantes aqui e ali, mas... É meio memes. Nappa. Nappa. Eu gosto de jogar muito com o Nappa, velho. Eu gosto muito de jogar com ele. Ele tem... Ele tem... Porra, não sei o nome. Ele tem... Meu Deus, eu não consigo falar. Ele tem esquema de armadura no meia-lua dele. O meia-lua para trás S. Que eu acho muito legal, velho. Ele tem... Ele tem como plantar Cyberman também. Eu nunca aprendi a usar os Cybermans dele, mas... Dependendo de como... De como o cara usa o Cyberman, pode fazer um estragozinho, mano. Eu já enfrentei alguns players de Nappa que sabiam usar o Cyberman, velho. Android 16. Colocaria no meu time. Eu gosto muito do... Do 16. Em resumo, eu gosto muito de... De personagens de agarrão, velho. Os personagens que tem o foco principal em agarrar o oponente, eu gosto muito, velho. Porque é um golpe que não tem como o humano escapar, a menos que ele preveja que você vai usar um agarrão nele, velho. Isso é muito bom, né? Yantia. Eu gosto do Yantia, velho. Mas não tanto assim. Ele é um personagem bem forte, é bem legal também jogar com ele. Tem o esquema de você beitar o humano só apertando um botão, o Heavy. E o Key Blast dele também te empurra pra trás, velho. É foda, mano. Mas... Gosto de jogar. Tem Shinhan. Eu não sei muito jogar com ele. Eu só sei alguns poucos combos básicos que ele tem, mas... É legalzinho, mano. Nem muito bom, nem muito ruim. É legalzinho. Gohan adulto. É... Eu gosto de jogar com ele, cara. É um personagem que... Que tem uma mobilidade legal. Ele tem o... O Massenko. Que dá pra dar super dash. Na verdade, tem um monte de personagens aqui que dá pra fazer isso, velho. Eu só fui falar dessa mecânica agora. O Goku pode fazer isso. O Kid Buu pode fazer isso. O Gohan pode fazer com o level 1 dele. O Nappa também. Kuriri, Yant. Enfim. Um monte de personagens aqui que dá pra fazer isso. Que eu acabei de falar, velho. Tem o esquema dele também ficar level 7, mano. Que ele dá dano para um cacete. Mesmo assim, ele vai ficar no... Eu gosto de jogar, mano. É um personagem bem legal, mano. Eu gosto dele. Hit. O Hit. Eu... Eu gosto de jogar com ele. Eu gosto das mecânicas dele, velho. O que mata ele, pra mim... É que não tem muita coisa que você possa fazer com ele se você estiver no ar. Se você estiver no ar, o máximo que você pode fazer é... É só bater nele. Não tem meia lua que funcione no ar pra ele, velho. Mas eu aprendi a fazer loops com ele. Quer dizer, eu aprendi o combo, mas eu não consegui fazer isso até hoje, velho. Mas eu diria que eu gosto de jogar com o Hit. Hit é massa. Hit é legal, mano. Goku Blue, mano. Nossa, o Goku Blue é um dos meus mains, velho. Eu gosto de praticamente tudo que tem nesse personagem. A única coisa que mata ele um pouco, pra mim, velho. É que ele não tem Kamehameha sem gastar barra, velho. O Goku Blue e o Gohan Super Saiyajin 2. Era pra ter Kamehameha sem gastar barra, velho. Inclusive, ambos, por coincidência, eles não tem Kamehameha que não gastar barra. E eles também tem um level 5, velho. Olha só que coincidência, não é mesmo? Vegeta Blue, mano. Eu colocaria no meu time, velho. Eu gosto bastante de jogar com o Vegeta Blue, mano. Eu sei alguns combos com ele. O Big Bang dele é forte para um cacete. E, inclusive, eu tenho um amigo que joga comigo, Fighters. E ele fala que o desenvolvedor que pensou que seria uma boa ideia colocar o level 1 do Vegeta Super Saiyajin no Vegeta Blue. Só que sem gastar barra é um retardado. E, em partes, eu concordo com isso, velho. Porque eu já enfrentei muito humano que spamava essa merda, velho. Mas eu ainda gosto do personagem. Bios. O Bios tem um personagem extremamente forte nesse meta, pelo que eu sei, mano. Mas eu não curto muito jogar com ele, não. Ele é legalzinho, velho. Não é muito bom, mas também não é muito ruim, não. Ele é legalzinho. Acho ele mais ou menos. Goku Black. O Goku Black, ele é um dos meus mains, velho. Eu gosto muito de jogar com o Goku Black. E tá aqui o padrão de só Gokus até agora, tá ligado? Pra você ver o quão os Gokus desse jogo são bons. O Goku Black tem aquela parada de você dar TP pro mano, se você estiver no chão. Aí você pode dar o meola pra trás heavy dele. Você já dá TP dando um golpe pesado. Caso o cara esteja abaixado, aí você dá uma overhead nele e já continua o combo dali. E tem alguns outros tipos de combo também que você pode fazer o meola pra trás no ar. Você pode fazer o meola pra frente também, que é bem rápido esse golpe. Mano, eu gosto muito dele. Ele tem um dos 2Hs que mais é útil no jogo, porque ele é muito grande o 2H dele. Eu gosto muito do Goku Black, mano. Android 21. Mano, eu não acho ela muito legal não, velho. A mecânica dela de copiabilidade é legal. Só que eu não curto muito porque é muito confuso, velho. Eu nunca entendi direito como é que usa isso, velho. Música 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 Música